Um homem morreu momentos depois de ser abordado por seguranças na rodoviária de Curitiba. Tudo flagrado pelas câmeras, né? Testemunhas filmaram o momento em que esses seguranças imobilizaram a vítima. Confira. As imagens registraram a vítima já no chão. Ao lado do homem caído estão seguranças que trabalham na rodoviária de Curitiba. Se batemos, cara forcando o brother. Aqui na rodoviária de Curitiba, aí, ó, os caras, ó, no mano. Ó, forcando o mano, os caras. Mais de 20 minutos aí, ó. Quatro caras em cima do brother. É possível observar que o homem está agitado. O cara apareceu morto, foi esses caras aí que mataram. Apesar da revolta, dá pra ver que assim que o SAMU chega, os enfermeiros tentam reanimar a vítima. Três seguranças, ficou enforcando o mano, tá ligado, mano? Aí agora, depois de uma hora, chamou o SAMU aí, ó, pra tentar reanimar o cara, mas já era. Mataram o cara, ó. Grandão ali, ó. Pisou na cabeça do cara lá, ó. Forcou o cara, agora tá indo essas daí, ó. Segundo relatos de testemunhas, o homem de 47 anos naquela madrugada estava bastante agitado. Ele estava no setor de embarque aqui da rodoferroviária, gritando, alterado. Momento em que a segurança terceirizada da prefeitura foi acionada. Os seguranças, então, acabam conduzindo essa vítima aqui pro gramado. Aqui, na parte da frente da rodoferroviária de Curitiba. Aqui, relatos de que ele teria ficado aproximadamente uma hora até a chegada do socorro. Seguranças foram ouvidos na DHPP. Negaram qualquer tipo de agressão. Utilizaram apenas a força pra evitar que o homem transtornado pudesse causar mais problemas. Durante a investigação, a prefeitura de Curitiba disse que já abriu um procedimento administrativo e que os seguranças que participaram desta ocorrência foram afastados aqui da rodoferroviária. Anderson de Oliveira Veiga tinha 47 anos. O corpo dele passou pelo Instituto Médico Legal. A causa da morte foi infarto. A divisão de homicídios abriu uma investigação e apurou o caso. Três seguranças ficou enforcando o humano, tá ligado, mano? Aí agora, depois de uma hora, tá chamando o Samuel aí, ó, pra tentar reanimar o cara. Mas já era. Mataram o cara. É, tudo isso vai ser investigado. IML aponta o quê? Causa da morte é ataque cardíaco. Causa da morte, um infarto. Será que esse infarto foi motivado por essa ação, destes seguranças particulares da rodoferroviária? A investigação vai tentar juntar esses pontos. Será que eles tiveram culpa na morte desse homem que estava, sim, transtornado? Mas será que precisava ter ficado tanto tempo imobilizado dessa forma, né, com a gente pressionando o pescoço desse homem, como nós vimos o relato desse cidadão que filmou toda a ação. E esse homem que morreu ficou um tempão ali deitado e você percebe pelas imagens, quando ele ainda está com vida, que ele tenta sair, né, ele se mexe de todo jeito, ele tenta sair dessa posição e não consegue. Então agora, esse caso será investigado, esses seguranças foram afastados de suas funções.